O músculo conta tempo sob tensão. Porque é o seguinte, ele não sabe contar isso aqui, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito repetições. Isso ele não conta, mas ele conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito segundos. Isso ele conta. Por que ele sabe contar isso? Porque dez repetições, olha só, dez repetições, eu posso ter quarenta segundos de duração. Concorda comigo? Se eu fizer concêntrica um segundo e três segundos para excêntrica, vai dar quatro segundos. Quarenta segundos, quatro vezes dez, quarenta segundos. Mas essas dez repetições, elas podem ter vinte segundos. Se eu fizer um segundo concêntrica e um segundo excêntrica. Então, a mesma quantidade de repetições que o músculo não conta, pode ter tempo sob tensão diferente. Que é o que o músculo conta. Tempo sob tensão. Por que ele conta isso? Por causa das predominâncias dos sistemas energéticos. Uma vez que vinte segundos para o indivíduo avançado, ainda ele está na predominância anaeróbia alática. Quarenta segundos ele está na predominância glicolítica, para as mesmas dez reps. Beleza? 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 Obrigado.